Salve galera, bora resolver mais uma questão do Enem PPL, essa é a 174 do Caderno Azul PPL 2020. Dê seu like, se inscreve no canal e bora pra resolução. No desenho técnico, é comum representar um sólido por meio de três vistas, a frontal, perfil e superior. Resultado da projeção do sólido em três planos perpendiculares 2 a 2. Com base nas vistas fornecidas, qual figura melhor representa essa torre? A vista superior vai ajudar com algumas coisas, porque a gente tem um anel aqui com duas circunferências e uma maior. Na letra D, se você olhar por cima, você vai ver um quadrado aqui, um quadrilátero aqui e o quadrilátero da base ainda. Porque a base é mais larga, então quando você olha de cima você vê o topo e vê a base que é mais larga também. Então, a D meio que não tem nada a ver. Nas letras C e na letra B, a gente vai ver só duas circunferências. Aqui é a do topo e a da base. Aqui é a do topo e a da base. E na vista superior tem três, né? Tem duas e a de baixo que a gente supõe que seja da base. Então, aqui a letra B está fora. E a letra C também. Vou até aumentar aqui, porque ficamos agora com a letra E e com a letra A. Repara que as duas têm alguma coisa parecida, né? Duas circunferências aqui e a da base de baixo. O que vai mudar são as vistas frontal e de perfil. Pô, se você olha para a vista frontal da alternativa E, você vê que ela não é composta por linhas retas. Que é o que aparece aqui na vista frontal e de perfil, né? É que tem uma curvinha aqui que vai matar essa questão. Porque aí ela cancela a alternativa A. Aqui a gente já tinha cancelado, né? Quando eu ampliei, sumiu. Mas a gente já tinha cancelado C e D. Então, sobra só a alternativa E. De ônibus da matemática. Está a fim de se preparar para o ENEM? Sem perder tempo com que não caia. O nosso curso é 100% específico para a prova de matemática. Então, se inscreve aqui. O link está na descrição.